Sim, senhora! Passa a elevar o cosmo do seu coração Todo mal, combater, despertar o poder Sua aconselação, sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega nos cantos e deseja realizar Pois é, trata-se um coração sonhador E quem irá roubar? Sim, senhora! Guerreiros das estrelas Sim, senhora! Não dá a temer Sim, senhora! Unidos por sua força Sim, senhora! Pegasus! Até vencer! Ú диá